Mas você é livre pra você fazer o que você quiser com o seu cabelo. Você pode escolher. Isso é liberdade capilar. Tá bom, eu escolho fazer relaxamento. Ah, mas aí não, né? Porque você tem que se assumir e você precisa aprender a se amar do jeito que você é. Ué, mas eu não era livre pra escolher o que eu quisesse fazer com o meu cabelo? Seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Muito prazer. Meu nome é Jana Cambier. Sou referência aí, né? Em relaxamento capilar, em cabelos cacheados e crespo com química. Mas, minha filha, nesse canal tu encontra muita informação de qualidade. E aqui não tem essa fuleiragem. Não é porque eu uso relaxamento, que eu sou melhor ou pior do que você. Que tá em transição, que usa progressiva, que usa ENEA, que não tem essa frescura. Você faz o que? Senta, puxa sua... Quer dizer, primeiro você puxa sua cadeira, senta, pega seu café e vem trocar informações. Porque da mesma forma que eu trago informações pra vocês e vocês aprendem comigo, eu também aprendo muito com vocês. Independente de eu ser cabeleireira, independente que eu tenha uma especialização em químicas capilares, não importa. Todo dia eu aprendo algo novo, eu entendo vertentes diferentes e aprendo muito com vocês. Então, minha filha, sinta-se à vontade. Aqui não tem essa não, tá? O que você optar e decidir pro seu cabelo é o que importa, é a sua felicidade. Se você tá feliz assim, eu também tô. E todas as outras pessoas aqui nessa comunidade também vai estar, tá bom? Eu queria começar esse vídeo fazendo algumas perguntas pra vocês e algumas questões. Eu queria que vocês me respondessem quais desses cabelos são cabelos afros. Esse cabelo aqui. Esse cabelo aqui. E esse cabelo aqui. E esse cabelo aqui. Esse. Se você respondeu que todos eles são cabelos afros, então isso quer dizer que independente de serem naturais, alisados, relaxados, da base química, em transição, todos eles merecem respeito, certo? Então, por que que na prática a hashtag respeita meu cabelo não é válido para esse cabelo aqui e nem para esse cabelo aqui? Por que esse cabelo aqui é sinônimo de saudável e referência e esse aqui não é? Muito se diz que cabelo afro, cabelos afros naturais, né, aí, estão na moda, né, estão em tendência, estão muito fortes. Querido, só se for na sua cartilha aí ultrapassada. Cabelos naturais sempre existiram, de todos os tipos. A questão é que em tempos anteriores, ah, não era um comércio tão lucrativo, não é mesmo? Anteriormente, progressiva, dava mais dinheiro do que cabelos naturais. Não um comércio como hoje, que fatura milhões e que tá, assim, no fervor, né, da questão comercial. Bom, então se esse cabelo aqui, que é natural, ele é importante, é um cabelo afro, Eu logo entendo que profissionais que trabalham com cabelos afros é importante, porque esse profissional, ele tá habilitado, estudado e preparado pra receber essa pessoa que tem cabelo natural e saber direcionar ela melhor, fazer os melhores tratamentos, cortes e sugestões de rotinas pra você fazer em casa, certo? Então, isso também quer dizer que esse cabelo aqui, que é quimicamente tratado, também é importante ter um profissional que é especializado, que entende do assunto, pra que faça o procedimento com a maior segurança possível e que te faça tratamentos nesse cabelo, pra que ele não seja prejudicado mais do que a química vai prejudicar ele. E pra que direcione você a ter esse cuidado em casa, pra que todo esse procedimento seja feito e tenha o resultado melhor possível. Que legal, a gente concordou sobre isso. Então, por que raios é que esse profissional que trabalha com cabelos naturais passou a ser mais importante do que esse profissional que trabalha com cabelos com química? Porque o profissional que trabalha com química passou a ser vilão e o profissional que trabalha com cabelos naturais passou a ser um mocinho. Ai, Jana, mas você tá muito doida. Você tá inventando coisas de onde não existe. Ai, infelizmente, eu e você sabemos que isso não é ilusão da minha cabeça. E infelizmente, isso é uma realidade que tá aí na nossa cara e todo mundo vê. E aí a gente finge que somos todos liberdade capilar na veia, mas na vida real a gente elege um tipo de cabelo afro perfeito e apedrejamos e apontamos qualquer outro tipo de cabelo que não esteja dentro daquilo que a massa elegeu como um cabelo afro ideal. Enquanto isso, nós temos dezenas de profissionais que brotaram da terra de repente, que se dizem especialistas em cabelos afros naturais, condenando os demais profissionais que trabalham há anos com químicas. Eu converso diariamente com cabeleireiros, meninas e mulheres que alisam, relaxam, estão em transição, têm cabelos naturais e sempre, sempre eu saio na mesma questão. Mas, Jana, a gente não tem profissionais que trabalham com química, que saibam trabalhar com química ou que queiram trabalhar com química. Eu procuro, Jana, na minha cidade e não acho. Todo mundo não quer fazer porque diz que é ruim, porque isso, porque aquilo. É, isso infelizmente é uma dura realidade. E também existem aqueles que às vezes até querem se aprimorar. Nossos cursos profissionalizantes e formadores de cabeleireiros são muito cruz. Muitos, mas muito mesmo. Até aqui, quando eu vim me formar aqui na Europa, eu constatei que até aqui, em vários lugares do mundo, precisam ser reformulados urgentemente. Mas muitos deles, gente, até querem se profissionalizar. Mas eles não conseguem, porque não têm esses cursos de formalização. Ou eles têm aqueles que falam, não, você tem que trabalhar 100% com cabelo natural. Ou existem aqueles para alisar. E aí, aqueles que querem mesmo se profissionalizar e focar nesse tipo de cabelo. Não tem, gente. Às vezes a gente fala muito de maus profissionais, mas existem aqueles também que querem se especializar. Aqueles que já são bons no que fazem. Que têm resultados e com clientes, assim, maravilhosos. E eles não conseguem firmar o seu trabalho, porque eles são apedrejados. É uma realidade. Sabe o que eu acho? Eu acho que cabeleireiro tem que ser cabeleireiro. Tem que saber trabalhar com cabelo. De qualquer tipo. Tudo bem que ele queira escolher trabalhar com cabelos naturais, ou cabelos com química. É uma escolha, é uma especialização que ele... Uma vertente que ele escolhe trabalhar. Mas ele tem que ter o conhecimento de tudo. Porque ele nunca sabe qual é a cliente que vai entrar pela porta. Cabeleireiro não tem que condenar nada. Muito menos a decisão que a sua cliente escolhe tomar. Cabeleireiro e nenhum profissional tem que condenar receitas caseiras, produtos baratos, químicas, decisões, grupos. Não. Cabeleireiro tem que orientar, direcionar, dizer qual a melhor forma a se fazer. E respeitar a decisão da sua cliente. E nós, como pessoas, temos que respeitar todos os tipos de cabelos. Sejam eles alisados, sejam eles relaxados, sejam eles naturais ou em transição. Porque, pelo pouco que eu sei, é isso que a liberdade capilar nos dá. A escolha. O poder de escolher. E através desse poder de escolha, você se sentir livre para escolher o que faz você feliz. Deixe usar cabelos naturais quem quer. Apoiem quem decide enfrentar a transição capilar. Deixem fazer relaxamento quem prefere. Deixe quem quer alisar com botox, lanidina ou ene. Deixem as transistas, os cabeleireiros que trabalham alisando e relaxando, trabalhar. Pare de condenar a babosa, o óleo de coco, o potão, o ene. Tragam informações. Sem ar de superioridade. E sem esfregar na cara das pessoas que elas são inferiores por usarem escala, receitas caseiras, relaxarem, usarem proibidões ou guanidina. Só respeitem a decisão delas e a escolha que elas decidiram tomar. Acho que isso que é uma liberdade capilar, não é mesmo?